Nota aí Games, de volta galera, vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio Lembrando, vamos tentar deixar aí 500 likes neste vídeo, conto com o apoio de vocês, então deixa o like Lembrando que hoje vai ter só esse vídeo aqui, não vai ter rumo estrelato, rumo estrelato vai ser amanhã, beleza? Então, bora pro vídeo e bora jogar contra o Vasco que agora é no Brasileirão Isso aí, Campeonato Brasileiro Nenhuma mudança no time, toda setinha de boas dos nossos titulares, então bora pra partida E vai começar o jogo e... e... começa o jogo Luazinho, pro Victor Luiz, Everton, pro Michael Luan, Paquetá, Jael, pro Pedro Rocha Pedro Rocha Paquetá, Jael, pro Pedro Rocha Já alunçou pro Paquetá, vai bater E... golaço Gol do Grêmio Lucas Paquetá Paquetá Pensei que não ia dar, mas o negócio deu, velho, olha lá, sem querer sobrou a bola ali, Paquetá tocou, sem titubear pro fundo do gol Tintubear, acho que isso é a palavra, eu acho, quase certeza que é essa palavra aí Paquetá, Pedro Rocha Vai cruzar, parou, beleza Ah, era lá pro Jael, não era pro Luan, não Pedro Rocha Jael Everton Jael Deu de calcanhar Quem sobrou? Ai, Pedro, Pedro Jael É, Pedro Jael, tô falando bem direitinho Carai, mano, quase, quase, rapaziada Terminado o primeiro tempo 1x0 Posta de bola nossa Tamo bem Sereninho Três pontos quase vindo aí Quase, quase Bora pro segundo tempo Olha lá, erraro, erraro Jael Kahneman Jael Lançou pro Everton Ah, não deu, velho Que isso Mas vamos lá, não desiste Não desiste, que eu acho que vai dar, hein Não desiste, que eu acho que vai dar nesse ataque ainda, hein Pedro Rocha Quer dizer, não foi Pedro Rocha Agora Eita, nós Ela sobrou lá em cima, que isso Fecha, fecha esse time Não Tirada Opa Escanteio, é Que isso Quase o gol do Vasco É, foi por pouco essa, gurizada O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance O Grêmio está... Michael Olha ali, Jael Lançou de volta O Pedro Rocha Bateu Gol 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 Do Grêmio Pedro Rocha O Maru começou a meter gol agora Só porque foi vendido, hein Ô, Pedro Rocha Ô, Pedro Rocha Que isso, maluquete Olha lá, hein Pimba, lacachimba Pedro Rocha Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo 2x0, Grêmio Pode terminar, Juizão Pode terminar E... Termina o jogo Grêmio 2x0, Vasco É, gurizada Vamos que vamos Subido na tabela Subido cada vez Mais na tabela Do Campeonato Brasileiro Olha aí, olha aí 15 pontos O Fluminense O Cruzeiro E nós O Grêmio Que isso, hein, mano É, tá pegadaço Ninguém perde ali Ninguém empata Quer dizer Perder e perdemos, né Perder e perdemos Aí o pessoalzinho Tá começando a subir Vamos botar o Lincoln Pra jogar mais, né O Lincoln também Aí é É casca grossa E, mano Vai começar as oitavas Da Libertadores, aí Daqui dois jogos E vai ser nesse vídeo ainda Então, fiquem ligados Ó Everton cada vez Mais popular Atualização Nas negociações Deixa eu ver As missões aqui Ahn 5 vitórias consecutivas Beleza Negociação Meu time Não Não vai, cara Renovação Ah, foi a inovação De contrato Aceitar, velho Renovar A gente quer renovar Com o cara O cara vai Vai bombar aí Azar Leão Moura Já vai sair Pepe Pepe Vai ficar, né Ah, eu emprestei o Pepe, né Verdade Tassiano Dois milhões Tá, vai, cara Vai, vai, Tassiano Vai, vai, vai Pode ir, meu amigo Beleza Vamos agora Para a partida Próxima partida Então, bora aí É contra o São Paulo, vai Vai ser louco agora Curizada Eu tava jogando no crack E o pessoal pediu Pra mim subir Pro estrela Que tava muito fácil Muito fácil Mano Vou botar no estrela Beleza Porque a gente já conseguiu Criar aí Um espírito de equipe Nosso time já tá Um pouco mais entrosado Então Vamos arriscar aí Colocando no estrela Beleza Mas se a gente ver Que fica muito pesado A gente dá uma diminuída Curizada Pro crack novamente Mas Vou a pedidos da galera A maioria pediu aí Pra botar pro estrela Que eu falei Que eu tava jogando No No lenda No lenda No lenda não No No crack Eu botei agora Pro estrela Então vamos que vamos Vamos ver como é que vai ser Já num time Contra um time forte Que é o São Paulo Então Bora pra partida Então Vamos pra partida E agora No modo estrela Bora pra partida Vamos que vamos Nível estrela Não é modo É nível Nível estrela Agora tamo no mais top Das galáxias aqui Até Habilitar o O nível Lenda O lenda Vai ser Daí é complicado O lenda É quando a gente tiver Com um time já Bombando Porque o lenda Não dá pra brincar não Mano O estrela Os caras não erram o passo Me botaram na roda mesmo É isso mesmo Ai 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 Maicon O Everton Correu Correu Jael Já apareceu Lincoln Lincoln Lançou lá pro Jael Cruel Vai passar lá pro Everton Tirou Que isso Velho Ah mentira Se fosse no No crack Era gol ali Luan Jael Cruel Vai Luan Calma essa bola Luan Bolão Temos 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 toda a pressão aqui Olha lá Lincoln Tá velho Tocamos errado ainda Que isso São Paulo Chegou chegando Ai 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 Vamos virar Galera Vamos virar Não dá pra Continuar assim Tomando essa pressão E tomando o gol Vamos pra cima Vamos pra cima Que é o melhor que a gente faz Everton Jael Cruel Vai bater Daí Golaça Gol Do Grêmio Jael Cruel É Cruel Velho Que isso Botou pra dentro da área E foguete No fundo Do gol Pra que um novo centroavante Se temos Jael O Cruel Só temos que ter um Reserva né mano Mas Já é o Cruel É Cruel mesmo O cara é Cruel Everton Lá pro Luan Vai pegar ou não vai Acho que vai Acho que vai Já voltou pro Everton O Paquetá Vai dar uma lambreta Ih Errou a lambreta Errou muita lambreta agora Eita Nós Fiz demais também né Vamos Jeromel Só mais tu Jeromel Vem Que daí Marcelo Grui Termina o primeiro tempo Um a um Tá de boa Até o modo nível estrela Aqui tá de boas Ai 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 No São Paulo O Vitor bateu Bossa Pra fora velho Que isso Velho Que isso Achei que eles já tinham Metido o segundo já Vé Marcelo Agora vai dar bom Agora a gente vai 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 ir pra virada Então A virada Caceta Ó Ó Ó Ah velho Os caras não tão aparecendo Pro jogo mano Ah isso Isso Kahneman Cara eu tô botando o time todo pra cima Eu não tinha visto isso Vamos Paquetá Explosão Paquetá Eu sei que tu corre Tu corre mais que isso Paquetá Vamos Paquetá Bolão Pro Luan Pro Everton Pro Luan Pro Everton Pro Vitor Luiz Bolão Vai entrar o Lucas Paquetá Devagarinho tá entrando Everton Pro Jael Golaço Gol Do Grêmio Jael Cruel Que isso Galera Que isso Olha lá Velho Lozão por cima Everton tocou Jael matou No peito Sem deixar a bola cair Chutou De Coyota Lá pro fundo Do gol Vamos Lucas Paquetá É o contra-ataque do time do Grêmio Vai Paquetá Ah demorou pra passar Boa Kahneman Recuperou bem Luan Pro Paquetá Pro Jael Pro Lincoln Pra quem Pra quem Pro Everton Vamos Michael Pro Lincoln Tocou Pro Paquetá Cortou Vai Lincoln Ramiro 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 Tentou dar um rolete ali O jogador não caiu Vamos lá Luan Vamos tentando Vamos tentando Vamos tentando Jeromel Bolão Bolão Pro Michael Lucas Paquetá Que isso Meu Deus O goleiro defendeu Ah Tá zoando comigo Tá zoando comigo Defendeu Olha o Everton Velho Termina o jogo Terminado o jogo Partida ganha No nível estrela Então vamos que vamos Vamos continuar Ganhamos do São Paulo Que é um adversário Excepcionalmente Difícil Então Dá pra jogar No nível Estrela de Boaz Vamos que vamos Olha ali mano Que que é isso aí Não tá Não é Não Ah não cara Isso aí tá Tá estranho velho Fluminense, Cruzeiro e Grêmio Cara os três com o mesmo ponto Cara Nenhum vacila mano Nenhum vacila Que isso Vamos que vamos Velho Aí agora a gente joga Contra o Paraná E depois Libertadores Dela América Então Cara vamos pro Libertadores Que que é a missão aqui Quantos Quantos jogos Quantos jogos Cinco vitórias consecutivas Ah tá A missão era essa Eu pensei que a gente já tinha feito As cinco vitórias consecutivas Mas no caso Completou com a vitória Contra o São Paulo Da hora Vitor Luiz tá mal Vou botar o Bruno Gorte É isso aí Bora pra partida Grêmio e Paraná Opa Vamos trocar O uniforme do Paraná Aqui Belezinha Bora que bora Grêmio e Paraná E depois Cara A gente pôde até Até ter poupado Né mano Os caras Tinha até pedido Pra ele fazer isso Pra poupar Jogadores Pra Libertadores Mas velho Agora já foi Até que a gente poupou Alguns né cara Tem jogadores ali Que não vão jogar Porque estão meio mal E tal Vamos ver né velho Mas era bom ter poupado sim Vai termina Termina O primeiro tempo Sem muitos Ataques Jogo mais ali Infiltrado pelo meio campo Mas vamos Então Para o segundo tempo Aqui tá Jael Luan Olha o Luan Que isso O Pedro Rocha Olha o Pedro Rocha Menino Olha o Pedro Rocha Que isso Meu Deus Ah não Ah não Que não entrou essa bola Ah não Olha pro Jael Sobrou Gol Sobrou Pra ele Galera Sobrou Pra ele Olha Esse lance Cara Toquei lá Olha isso Véi Bateu Rebateu Sobrou no Jael O Jael Pelo de primeiro E pimba Na caixinha Né mano Golo 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 Do Grêmio Mano Bolão pro Jael Pedro Rocha Lançou de novo Pro Jael Opa Jael Que isso Jael Guerreiro O Jael Jael Cruel O bicho Tá demais Velho Tá jogando Muito Jael Cruel Olha o lance Também do Pedro Rocha Ali Que passe Jael Cortou Doutou pra frente Ganhou na raça E chutou Lá pro fundo Do gol Que isso Jael Vai ser artilheiro Do campeonato E da porra toda Mano Ô Jael 2x0 Pro Grêmio Vai terminar a partida 2x0 Pro time do Grêmio Eita É nossa É nossa Termina seu juiz Mais 3 pontos Aí pra nós Terminado o jogo 2x0 Pro Grêmio Dois gols De Jael Jogando muito Jael Tá explodindo Jogando demais 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 Como é que tá agora Agora ficamos em segundo lugar O Cruzeiro ali Pelo visto Perdeu Então Já tomamos a frente Agora com o Fluminense O saldo de gol do Fluminense É 13 E o nosso É 8 Então Bora Que agora Velho Tá agora Gurizada Agora é Libertadores Contra quem? As oitavas De Asagretio Mano Infelizmente Os times da Libertadores Estão genéricos Isso tá Um saco Opa Isso aqui ainda Ah Isso aqui é faz de grupo Não é oitavas ainda não Gurizada Não é oitavas De final ainda não Então vamos pular Velho Vamos pular a partida Porque Como a Libertadores Já tá classificada Vamos só pular Empatou Beleza Continuamos em primeiro lugar Vamos ver se já aparece Quem vai ser Nossas oitavas Então não vai ser Nesse vídeo ainda Ih rapaz Grenal Velho Grenal Próximo Próximo vídeo Vai ser louco Ou vai ser esse vídeo Ah vamos jogar nessa Né mano Fazer o Grenalzinho Aqui né mano Fazer o Grenalzinho Aqui na moral Então bora Vai ser Grenal Cara Última partida Do vídeo Grenal Então bora Pro jogo Bora Pra partida Não tem nada Como o gosto Da vitória Vamos garantir Essa Olha eu aqui Mandando nos Cara Mano É Grenal É clássico Vamos que vamos Gurizada Vamos que vamos Só isso que eu digo Cara Vai cair o Grenal Bem no dia Mano Sério Deixa eu ver Eu acho que é Bem no dia Do Do Grenal Do Grenal Na vida real Velho Isso é muito louco O Mora Tá inspirado Pra jogar essa partida Então vai jogar Paulo Vitor Também tá inspirado Paulo Nossa Esse time misto Que isso Bora pra partida Então o time vai ser Esse que a gente vai jogar Aqui mano Já é o Lincoln Everton Alisson, Cícero, Michael Léo Moura, Pedro Jeromel Kahneman e Bruno Cortes Quem sabe a gente Mata o Marinho Mas o Lincoln Tá pra cima O Marinho vai entrar No segundo tempo Beleza Mas olha o transamento Transamento aqui Vai dar ruim Gabriel Opa A gente tá botando O Gabriel Esqueceu do Gabriel É maninhos Vamos com o time Assim mesmo Grenal Aqui na Master Liga Vamos que vamos É Grenal Só que diferente Da vida real Esse aqui É na Arena Do Grêmio Começa o jogo O que vamos Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos o time Vamos o time Não se mexa E olha o Intervindo Olha o Camilo Que isso Nossa Velho Não teve nem o que fazer Não teve nem o que fazer Galera Que isso Meu Deus O que vamos Não vamos desistir O jogo não tá perdido Ih rapaz Deixaram o cara livre Meu Deus do céu Nossa Mas o entrosamento Do time Tá horroroso Meu Deus Cara Logo no Grenal O time tá todo Sem entrosamento Aí é pra Encrencar com tudo Gabriel Que bolão Pro Cícero Olha aí cara Nada vai dar certo Nada vai dar certo E vai entrar aí Os malucos Marinho Vitor Luiz Vamos que vamos Onde tá esse time Olha a merda Que eu faço também Ih rapaz Tem o Ramiro Marinho também Não Ah Que isso time Velho Isso aí que eu não gosto Na Master Liga Cara Time não tem essa porra De entrosamento Cara Olha que Escroto isso Mano Entrosamento Velho Entrosamento Os caras ficam jogando Que nem uns retardados Velho Aí não dá pra querer Não Olha isso cara Os caras perdem tudo Aí Termina o jogo Levamos 3x0 De nós mesmo Né cara 3x0 Por conta Daquele Entrosamento Do time Cara A gente tava com 84 O negócio foi pra 70 Velho O time errou Todos os passes Foi ridículo Foi ridículo Mas o que acontece O importante é que a gente tá lá em cima Tamo lá Em segundo colocado ainda Bem de buenas A gente recupera isso aí Nos próximos vídeos Nas próximas partidas Beleza? Próxima partida aí contra o Fluminense E galera O vídeo vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado Deixa o like aí Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui